AQUI ESTÃO AGORA OS VOLANTES MAIS VOLANTES MAIS PIRUTAS DO MUNDO PARA REALIZAR MAIS UMA CORRIDA MAIANA ELES ESTÃO SE ALINHANDO NESTE MOMENTO LOGO ATRASO A MÁQUINA DO MAL E SEU VOLANTE ARDILOSO CHEIO DE LAS PIRUTAS VAMOS LÁ GALERA ERROU VOU COMER A TIA DO PÁ AGORA A MINI VOU LÁ 9 da mati no dia Tá pra começar É, o pau, o pau, eu comecei outro aqui Ihhh, fode Hehehe, você caiu nessa